Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te amarrar Eu vou te buscar, eu vou te buscar, meu amor pra te amarrar Vou enlouquecer, eu vou libertar, com você eu não me encontrar Tô louco de amor, eu vou te buscar, meu amor pra te amarrar Viu? 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 Viu?